Foi na cruz, onde um dia eu vi, meu pecado castigado é Jesus. Foi ali pela fé, que os olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Mas um dia senti, seu pecado ergui, sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abri o seguro que ele achei. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meu pecado castigado é Jesus. Foi ali pela fé, que os olhos abri, e agora me alegra em sua luz.